Beleza pessoal, glórias a Deus, o Senhor Deus abençoe, aqui Alexandre Mendes lendo a palavra, manhã de 20 de maio de 2019, são aproximadamente 8 horas e 49 minutos da manhã, o Senhor Deus te abençoe, vamos fazer uma oração, ler a palavra, pedir ao eterno Deus que fale conosco, Pai querido em nome de Jesus fala conosco, na leitura da tua palavra, manifesta o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre nós, obrigado por esse dia maravilhoso, dia lindo que o Senhor Deus preparou para nós, ó Pai, protege os nossos familiares, protege os nossos amigos, protege os nossos irmãos, protege cada um daqueles que nós amamos, toma a nossa família nas tuas mãos, fala conosco ó Deus, na tua palavra, em nome de Jesus, amém, se você acha interessante essa série de vídeos, clique aí no sininho, se inscreva, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo, se você chegou pela primeira vez, clique aí no sininho, se inscreva, ative a notificação no sininho e você sempre vai receber vídeos dessa série lendo a palavra, ok? Essa playlist se chama Policiais aos Pés da Cruz, vamos lá, Romanos capítulo 13, versículo 1, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus, aqui já dava para fazer um parêntese de dois dias, toda autoridade, toda é toda, ok? Ah Alexandre, eu não votei no atual presidente do Brasil, ele é uma autoridade e foi constituída por Deus, não interessa o que te contarem além disso, o que a Bíblia está dizendo é, toda alma seja sujeita às autoridades, porque toda autoridade é constituída por Deus, vamos reler esse versículo? Toda alma seja sujeita às autoridades superiores, porque não há, não existe autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus, versículo 2, por isso quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação, versículo 3, porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal, queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela, então Paulo está dando conselhos práticos sobre a vida civil, ou seja, a vida individual, tu não quer ter problema? cumpra as leis e você não vai ter problema, versículo 4, porquanto ela ou essa autoridade é ministro de Deus para o teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois não traz à toa ou debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador em ira contra aquele que pratica uma hora, pessoal, aqui um parêntese, se a autoridade humana constituída por Deus é vingadora do mal, muito mais o Senhor Deus Todo-Poderoso vingará o mal daqueles que se esquecem, desprezam, não querem ouvir a palavra do Senhor Deus, versículo 5, pelo que é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência, então ele está falando de consciência, em cumprir as leis de forma consciente, no meio militar a gente chama isso de disciplina consciente, mas também por causa da consciência, disciplina consciente, versículo 6, por esta razão também pagar esse tributo, porque são ministros de Deus para atenderem a isso mesmo, versículo 7, dai a cada um o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra, versículo 8, o amor no mundo agonizante, versículo 8, a ninguém devais coisa alguma, senão o amor recíproco, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei, por isso Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, toda tua alma, todo teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo, versículo 9, com o efeito não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume, qual palavra? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, versículo 10, o amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei amado, quem ama, cuida, tem um livro do escritor brasileiro, eu acho que é Isami Tiba, eu não lembro o nome dele correto, mas ele diz quem ama educa, então o amor nos leva a cumprir regras e o amor nos leva a educar, não a espancar, não a bater, ok? Mas a educar, versículo 11, e isso fazei conhecendo o tempo, que já é hora de despertar-lhes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes, versículo 12, a noite é passada, o dia é chegado, dispomos-nos, pois, das obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz, amado, aqui eu preciso fazer um parênteses, ele está dizendo, se dispa, se desnude, tire as obras das trevas da sua vida, da minha vida, qual obra das trevas, Alexandre? A mentira, a prostituição, o adultério, a negociata, tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus mesmo vai te dizer, isso não está correto, por conta da sua consciência, por isso que o apóstolo Paulo fala tanto da questão da consciência, porque a nossa consciência ela tanto nos acusa quanto nos defende, ok? Continuando, versículo 12, né? A noite é passada, o dia é chegado, dispamos, dispamos-nos, ou nos retiremos essa veste de obra das trevas e nos vistamos das obras das armas da luz, perdão. Versículo 13, andemos honestamente como de dia, não em glutonarias e bebedeiras, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e inveja. Versículo 14, mais, revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Tremenda essa palavra, né? Concupiscência é o desejo exacerbado, e aí, eu lembro uma palavra que eu ouvi ontem, o jejum, né? O jejum nos ajuda a disciplinar a carne, porque nós paramos de alimentar a carne e nos ligamos em alimentar o nosso espírito com Deus, lendo a palavra do Senhor Deus, falando com o Senhor, cumprindo Mateus capítulo 6, versículo 6, quando Jesus, antes de ensinar o Pai Nosso, ele diz, mas tu quando orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai que vem em secreto, teu pai que vem em secreto te recompensará. Que palavra maravilhosa. Amados, estejamos em oração pelo Brasil, para que Deus dirija essa nação, para que o Senhor Deus dê sabedoria para todos que estão investidos em autoridades. Há autoridades que são más, há autoridades que são corruptas, mas há autoridades que estão honrando o nome do Senhor. E nós precisamos que o Senhor Deus cuide dessas que estão honrando o nome dele, para que o bem, né? O que é melhor para o nosso país, triunfe. O Senhor Deus te abençoe, aqui foi Alexandre Mendes, lendo a palavra, compartilhe, deixa aí o seu joinha, se inscreva no canal. Valeu, pessoal!